Pinal de semana já tá aí, na hora eu pensei Vou lançar um disfarçadinho E parte pro PDS ver essas novinhas rebolar E o Eduardo dos Anjos tocar, tudo certo que depois Vou arrastar uma pra treta, me afogar em buceta Vai dar bom com certeza, hoje tudo vai acabar VFZ, eu nunca vou ficar pra que eu ver o seu canal, seu canal Em putaria Em putaria Em putaria O DJ é trabo e tá pronto pra soltar O que geral já tá querendo escutar O que geral já tá querendo escutar Oh, ei, solta a putaria nessa porra Oh, ei, solta a putaria nessa porra Oh, ei, solta a putaria nessa porra Pinal de semana já tá aí, na hora eu pensei Vou lançar um disfarçadinho E parte pra pista que essas novinhas rebolar E o DJ trocar, tudo certo que depois Vou arrastar uma pra treta, me afogar em buceta Vai dar bom com certeza, hoje tudo vai acabar Em putaria Em putaria Em putaria Em putaria Põe o DOLA Eu nunca vou ficar pra que eu ver o seu canal, seu canal Põ, pu, putaria 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 Põ, pu, 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 putaria Tico 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 tico